MAPA DE MINAS MAPA DE MINAS É um dos melhores lugares da cidade para você almoçar Ou aqui na Avenida Deputada Seiros Rodrigues Ou também no Shopping Ibituruna Não é isso? Isso mesmo, temos dois endereços, né? Avenida Deputada Seiros Rodrigues e Shopping Ibituruna Eu particularmente adoro na rabada Rabada é na quarta? Tem alguns pratos específicos que tem dia certo Por exemplo, feijoada aos sábados Frango caipira toda quarta e todo domingo Rabada toda sexta, segunda e sexta Segunda não, terça e sexta Você vai se confundir porque a diversidade é enorme Mas tem muita variedade na nossa comida e tal E principalmente a nossa salada, né? Que hoje procura-se uma alimentação mais saudável Então a gente está com uma variedade muito boa de saladas Eu já vi até nutricionistas indicando as saladas O festival de saladas aqui do MAPA DE MINAS E vale lembrar também que o MAPA DE MINAS Além da deliciosa comida que é a cara de Minas Gerais A comida autêntica mineira em seus dois endereços Tem também uma programação especial Principalmente no MAPA DE MINAS aqui da Avenida A noite acontece aqui no MAPA DE MINAS A noite acontece, temos música ao vivo de terça a domingo E estamos com várias novidades aí Temos o João Paulo, que é irmão do Sérgio Rodrigo Da dupla Sérgio Rodrigo Que está fazendo toda terça-feira Temos também Caio Marques e Natali Que está fazendo todo domingo o sertanejo Temos no final de tarde do sábado e do domingo Temos um pagodezinho bem gostoso e tal, bem tranquilo E as sextas-feiras temos? O Marcelo de Paula, é pop rock Pop rock não, o Marcelo de Paula é rock'n'roll mesmo O Marcelo é rock'n'roll mesmo E temos o Sandrinho, o Jorge Terceiro Fazendo o MPB, pop rock e tal Então tem gosto para todos os estilos aqui no MAPA Todas as noites, então pessoal Está em casa sem fazer nada Quem encontrar com os amigos, corre para cá para o MAPA de Minas Que a programação musical é excepcional Lembrando que nas segundas-feiras também tem aquela promoção Que é tudo em dobro, né doido? Segunda-feira nós temos uma promoção que já tem aí Oito a dez anos Quase dez anos já que já existe essa promoção Porque toda segunda o nosso cardápio todo de poções Ele tem 50% de desconto E vale lembrar também, Gil, que nós temos uma parceria fortíssima Com a cerveja Devassa E temos também uma promoção alguns dias da semana Inclusive na terça-feira a gente tem No domingo também com o Caio Marques E a gente tem essa promoção Que é a cerveja Devassa gelada em dobro Olha isso, eu adoro a Devassa Um abraço para a galera da Devassa Que é parceiro nosso também Dá os parabéns pelo sucesso aqui no MAPA de Minas E eu vou aproveitar que nós estamos aqui no MAPA de Minas Que o João Paulo está aqui, né, brincando com as nossas modelos Que estão sempre aqui na terça-feira Dá uma palavrinha com ele aí, João Paulo Parabéns pelo sucesso, viu? Valeu, Gil Queria agradecer a oportunidade aí Queria convidar a todos para estar aqui toda terça-feira No MAPA de Minas A partir das nove horas da noite Está sendo show de bola Tem promoção Tem MAPA de Minas É alegria Queria convidar também os clientes A galera aí Os meus amigos Entendeu? Que compareçam todos Que está muito bacana E grande detalhe A galera da Quality Show Quality Event Está aqui toda terça-feira, viu? Marcando presença Mulherada bonita É isso aí, valeu! Obrigado, João Próximo programa eu vou te dar o microfone Deixar você mesmo fazer sozinho, viu? Ele está bacana Ô, Duy Mas eu quero agradecer o convite Para os modelos da Quality Moda Estão sempre presentes aqui nas noites de terça-feira Desejar mais sucesso ainda Dar os parabéns E dizer que o nosso programa E o canal 20, o VimTV Está sempre à disposição de empresários como vocês, viu? Gil, é um prazer enorme Sempre estar com essa parceria Que já dura quase 20 anos Vamos para 19 anos E estamos com 19 anos de parceria também A gente sempre Vocês sempre fazem parte da nossa história Eu é que agradeço essa oportunidade Fico orgulhoso com isso É isso aí, pessoal Eu gosto de mostrar para vocês Quem são os empresários Que movimentam a nossa cidade A noite Montesclarense E também os nossos artistas Como o João Paulo Que está surgindo agora E é bom você que gosta de sertanejo Acompanhar isso Porque o menino tem histórico Ele é irmão do Serginho Da dupla Sérgio e Rodrigo É isso aí Vamos finalizar o nosso programa Ouvindo mais um pouquinho Vamos lá, João Paulo Oi gente, agora eu estou aqui no Espada Sérgio Espada Sobrancelha Com a minha amiga Joana Todos vocês que nos acompanham semanalmente Já conhecem o Espada Sobrancelha Todos os seus detalhes Tudo o que ele oferece E também a Joana Caides Tudo bem, Joana? Tudo bem, Gil? Hoje nós vamos mostrar o que O pessoal em casa? Então, eu preparei hoje Uma novidade Que a gente ainda não mostrou no programa Que é o curso de automaquiagem Que a gente está tendo aqui Toda quarta-feira à noite Com a nossa maquiadora Carol Então, ela apresenta Todos os produtos Do Espada Sobrancelha Da linha de maquiagem Que é a linha My Make E ensina o pessoal A fazer uma automaquiagem Tanto dia quanto noite Essa sua maquiagem de hoje Você aprendeu a fazer Foi com a Carol também? Com certeza Foi com a Carol Gente, vocês precisam ver de pertinho Aqui Eu sei que através da nossa telinha Dá para mostrar A belíssima maquiagem da Joana Sem contar a beleza dela E simpatia também Vocês precisam ver de perto E pessoalmente Mas Bom saber Que você mesmo Que se maquiou Eu ia te perguntar Joana, quem é que te maquia Quando a gente vai gravar? Sabia disso Agora já estou sabendo É você mesmo então Sim, eu tenho curso de maquiagem Então eu mesmo me maquei Acho importante né, Gil? Porque a gente trabalha com beleza É importante a gente estar passando isso Para os clientes Ensinando a eles Que eles gostam muito de aprender Tá Maquiagem tem tudo a ver Com sobrancelha Com olhos Com pele bonita Com rosto E com beleza E principalmente com mulher Que gosta de se cuidar bem Como faz para as mulheres Que nos acompanham Vir até aqui E fazer o curso de maquiagem No Espada Sobrancelha? Muito simples É só chegar aqui E falar que quer fazer O curso de maquiagem O valor do curso de maquiagem É R$ 70 Convertido em um caso de pincel Ou seja É como se ela estivesse comprando Esse caso de pincel E ganha o curso de maquiagem Então é muito interessante Os produtos então São produtos da franquia Espada Sobrancelha Isso Produtos exclusivos Do Espada Sobrancelhas Tem todos os detalhes A base Para fazer a pele O pó Sombras Eu estou ouvindo ali O rímel A Carol está usando um rímel Batons Tudo De uma linha De maquiagem completa O Espada Sobrancelha oferece Exatamente O Espada Sobrancelha Lançou toda a linha A única coisa que faltava Era a sombra Agora lançou Mês passado E a gente já está com elas Aqui disponíveis Na loja Além da novidade Que é a automaquiagem Só mais uma pergunta Que eu sei que o pessoal em casa Deve estar doido para saber São quantas pessoas por noite Por sessão de aula de maquiagem Isso é importante falar Gil Geralmente a gente coloca Três, quatro pessoas No máximo Por quê? Porque é mais Interessante Ver de perto A Carol ensinando E aprende melhor É como se fosse uma aula particular Então o pessoal tem gostado Muito Muita procura Com a aula A pessoa já sabe Se maquiar Já sai maquiada Já sai se maquiando Como é isso? Sim O pessoal já está saindo Expert de maquiagem Vamos falar um pouquinho A Carol Nem combinamos falar com ela Vem cá Carolzinha Vem cá Deixa eu te mostrar Para o pessoal Em casa Gente essa é a Carol Muitos já conhecem Oi tudo bem Me fala uma coisa aqui O pessoal que faz a aula com você Já sai sabendo maquiar Ou tem que voltar mais vezes? Não Na primeira aula A pessoa já consegue Se auto maquiar O curso de auto maquiagem Vai ajudar a pessoa A fazer uma maquiagem Mais clean Fazer uma maquiagem Mais para a festa Valorizando O que a pessoa Já tem de bonito Então a maquiagem Eu costumo dizer isso Para as pessoas Que maquiam comigo E para as noivas E para quem se interessa Por se maquiar Que é tudo questão De prática também A pessoa tem que aprender E ir se maquiando Para daqui a pouco Ela falar assim Agora eu sou maquiadora Eu posso maquiar a mim E as outras pessoas também Isso, exatamente E aqui no curso A gente ensina O que todo mundo Quer aprender Toda mulher quer aprender Que é fazer aquele olho Esfumado Aquela junção Das cores Que todo mundo Tem muita dificuldade De passar Também é um delineador Fazer um contorno também Afinar o rosto Dar uma afinadinha no nariz Essas técnicas Que toda mulher Quer aprender Isso mesmo, Carol Você fala muito bem Também na televisão Prazer Pode sentar lá Vai continuar lá Com as nossas modelos Da quality A Sabrina E também A Roberta Rodrigues Pessoal A Joana tem mais novidades Além da maquiagem Aqui, o curso de automaquiagem Temos também lá em cima A nova cabine Isso mesmo, Gil Nós estamos inaugurando Agora de 18 de abril A cabine de depilação Nossa agenda já está funcionando Quem quiser marcar Pode ligar 3216-1212 Marca sua depilação E a cabine está sensacional Com o diferencial Do Epilar Spa Quem quiser mais detalhes Pode entrar também no site Tem tudo explicadinho lá Bacana, Joana Você não perde tempo mesmo Quero dar os parabéns E agradecer a sua presença Sempre aqui Assíduo No nosso Vim TV Fashion Show Imagina, Gil O prazer é meu Te encontrar É sempre uma farra Obrigada pela sua presença E continuamos Com a parceria de sucesso Obrigado, meu bem Gente, não saia daí É o Vim TV Fashion Show Mostrando pra vocês O que há de melhor Em nossa cidade O Ravioli de Picanha Azeite Vamos lá De Porgonzola Alcaparra Bacon Alho Poró Ovos cozidos Ovos de codorna Tomate Bolognese E alçubo E aí, Rodrigo Como é que você tá? Tudo bem, Gil? Tudo ótimo Tudo bem assim Vai ficar melhor agora Que eu vou matar a saudade aqui De um espoleto No formato Frigideira É isso mesmo, pessoal Eu estou hoje aqui no espoleto Na praça de alimentação Do Montes Claro Shopping Pra mostrar pra vocês A novidade do momento É o novo espoleto Que traz pra todos os montes clarenses E toda a nossa região O formato frigideira Não é isso mesmo, Rodrigo? É isso aí, Gil Para os que ainda não conhecem o espoleto É uma franquia de massa italiana E italiana mesmo, tá, gente? As massas são importadas da Itália E a gente tá trazendo a novidade, né, Gil? Que é o modelo frigideira Além do modelo gratinado Agora a gente oferece também A frigideira Que é onde o cliente tem a opção De montar o seu prato Enfim, né? É... Que deliciada a maneira Que ele escolher E vendo ser feito o produto Bem, pessoal Quando o espoleto inaugurou Eu gravei programa Muitos de vocês vão lembrar disso Mas o formato do espoleto aqui Era apenas o gratinado Que era aquele formato De você escolher a massa Os seus molhos E também os seus ingredientes E o prato ir diretamente para o forno Agora tem essa novidade Que nem nos espoletos de todo o país Como os espoletos dos aeroportos De grande movimento Nosso país Que vocês já conhecem direitinho Sabe como funciona Eu fiquei sabendo Que agora aqui é assim Vim matar a saudade Vim meu prato sendo preparado Eu prefiro com azeite Não com manteiga Você prefere com? Eu prefiro com azeite E pra quem não sabe ainda Temos novidades Na escolha das massas Eu particularmente gostava Antigamente do formato Quero capelete de castanhas Nozes, etc Hoje não temos mais esse Temos mais novidades ainda Não é Rodrigo? Exatamente A gente traz agora O raviola de queijo com presunto A gente traz lasanhas A gente tem nhoque Além das massas secas São cortes novos Como o lumacone Os tradicionais Como o espaguete O petutine O penne E o interessante Que a gente está trazendo agora Uma massa Que é o penne sem glúten Então aqueles clientes Que são intolerantes ao glúten A gente também tem essa opção Lembrando que aqui Em todos os espoletos Do Brasil inteiro Temos uma promoção Sempre no dia 29 De cada mês Que é a promoção Nhoque da Fortuna Não é isso mesmo, Rodrigo? Exatamente, Gil O nhoque da Fortuna Na verdade é uma lenda De São Genaro E aí todo dia 29 A gente tem Esse dia especial Que o cliente compra O nhoque Uma sobremesa E uma bebida E ele ganha Uma nota de um dólar Aquela famosa Nota de um dólar Que faz sucesso Na carteira de todos A nota que vai Trazer boa sorte Para o cliente E freguesacido Aqui do Escoleto Não é isso mesmo? Exatamente, Gil A ideia é essa A lenda do São Genaro Rege esse conceito Essa filosofia Então o cliente Coloca a nota de um dólar Para poder trazer sorte E para quem Não conheceu ainda O detalhe da frigideira Vocês viram No início desse programa Que eu escolhi Uma massa Dois molhos E oito ingredientes Pessoal Lembrando que os preços São bastante convidativos Quem não conhece ainda Dê uma chegadinha Aqui no Escoleto Você vai se deliciar E na próxima semana Eu prometo voltar Mostrando novos pratos Para o pessoal O meu hoje aqui É o ravioli de picanha Exatamente, gente E eu reforço Que o Escoleto Não é só massa não, tá, Gil? A gente tem uma linha De saladas também Que é show de bola É isso aí, pessoal Eu volto Para mostrar para vocês Mais detalhes Dessa novidade Que ilustra aqui Deliciosamente A praça de alimentação Do Montes Claros Shopping Não saia daí, pessoal Eu volto já, já 3 Estranadas 2 3 6 8